Fala pessoal, eu tô aqui hoje a pedido de um amigo meu, Ghost E eu vou ensinar hoje o Glitch pra ter dano infinito Pra você virar praticamente um deus no Salve o Mundo E esses dias, acho que faz uma semana, duas, não sei Meu amigo Reinaldo, Reinaldo STW, pode passar lá, gente Ele ensinou como fazer esse Glitch Esse Glitch muito absurdo que voltou, porque ele tinha dado um... Tinha um consertado, mas ele voltou agora há pouco E o Furiano também recentemente tinha trazido Só que o Furiano, a diferença é que o Furiano é do PS4 também Então eu acho bom ter diversas plataformas pro pessoal poder aprender E agora eu vou trazer aqui pro meu canal, pro pessoal que tá interessado em ver Como que funciona o esquema Eu tô aqui normal, tá vendo? Picaretando esse ritmo Aí eu vou começar a fazer o quê? Eu pego uma arma, eu deixo ela no meu primeiro slot E eu faço o quê? Eu aperto o R1 e o triângulo muito rápido Olha a animação que a minha picareta vai fazer Vocês viram? A picareta meio que pegou E já soltou, nem apareceu a arma Então deu certo Aí eu vou pra próxima Mesma coisa, deu certo R1 triângulo, mesma coisa, deu certo Agora eu errei Aí o que eu faço? Eu solto a arma Pego de volta Errei de novo, mesma coisa Eu tiro ela daqui do slot Loco fora, pego E agora foi Aí eu vou fazendo isso com inúmeras armas Mas a pergunta é Ah, mas por que você faz isso? O que vai mudar? Ó, tem várias armas Tipo aqui A Dom Ancelote O Barão meu de armadura Que eu vou ter uma defesa muito grande Então eu vou aguentar muita porrada Velocidade de ataque Dano Tipo, meu dano vai ficar muito alto E minha velocidade de ataque Vai ficar muito alta Eu vou poder atacar muito rápido E vou poder Vocês entenderam? Eu vou atacar muito rápido E vou ter um DPS muito absurdo Então por isso que acaba Sendo algo tão, tão quebrado Não precisa ser só com a arma branca Eu posso fazer com tudo Aqui, ó, errei Pego Faço de novo, deu certo Aí eu vou Eu posso fazer com literalmente todas as armas Eu vou pegar até o barão de velocidade Porra Errei aqui De bobeira, mas tudo bem Mesmo quando você pega o jeito Às vezes você erra um pouquinho Gente, como você sabe A velocidade normal Aqui, ó Eu tô com a velocidade do barão Sem nem estar com o barão equipado Aí eu vou começar o crítico Vocês vão ver que eu vou ficar parado Mesmo com a picareta Olha lá Eu começo a ficar com o efeito do crítico Eu não sei se dá pra ver por causa da luz aqui Calma aí, deixa eu ir pra um lugar escuro Aqui vai dar pra ver Fazer com outra já Mais uma Errei, mas não tem problema Eu tenho tanta arma que não vai fazer Falta errar uma ou outra É, aí Aí eu mosquei muito Desculpa, gente Desculpa Inclusive a arma mística não tem como lheopar Então se você errou Meio que você não tem muito o que fazer Mas o negócio é você ter um monte de arma Pra mesmo se você errar Tu vai fazendo com as outras Não tem problema você errar com uma ou outra Porque como várias Se você acertar Já vai ser Já vai ser garantido Que o seu DPS vai ser absurdo Aí eu fico boostando As espadas lá, por exemplo Elas serviam pra velocidade de ataque Pra É... Aumentar dano Um monte de coisa E agora com as armas Tem outra coisa diferente Que é o crítico E o dano crítico principal Que a grande parte das minhas armas Estão assim Então eu vou fazendo isso Meu crítico Meu dano crítico Vou aumentando muito alto Olha, eu tô com 77% de dano crítico Em algumas armas 80% em outras Deixa eu ver a pistola Aqui, ó 93% E o dano crítico em 3.020% 3.200% Aí vocês entenderam O que que isso aqui vai virar, né? Já deu pra entender Mais ou menos o esquema do bagulho Vou fazer só com mais uma arma E já tá bom Certo Aí eu vou ficar com o arco xenão aqui na mão Só pra vocês terem uma ideia Do estrago que isso aqui pode virar Perfeito Eu tô numa missão 160 E tô desintegrando os bichos Na picareta Isso aqui, ó Suave, véi Só passar a picareta aqui, ó Morre, morre, morre Morreu, morreu, morreu Levou um hit e morreu Praticamente em tudo é um hit só Curandeira Uma porrada Uma porrada em tudo Acho que até no smasher Se não for uma porrada Você vai matar ele bem rápido Porque você bate tanta porrada por segundo E se você não matar com um tapa Você mata com dois, três, cinco Tu vai matar ele muito rápido Em, tipo, menos de cinco segundos É com certeza que você mata qualquer coisa Aí pronto, viu Defendido, suave Deixa eu lheopar um negócio aqui Que eu sou meio Sou meio problemático Tá, agora Vamos lá Eu vou Eu fiz uma missão de balão Eu puxei um balão 160 5x E eu vou mostrar agora O potencial Total desse Desse bug de dano Com o arco xenão Inclusive, aqui, ó Olha o dano Ah, 54 milhões É Infelizmente isso aqui não é o máximo Se eu tivesse feito certo com todas as armas Eu estaria dando 99 milhões de dano Mas só 54 milhões Acho que já tá bom, né A gente já serve Vou ativar aqui Sem defesa, sem nada Vou fazer pra perder, meu Só pra vocês verem Pode vir 250 Deu pra ver? Morreu 250 Morreu Opa Ué Ah, agora sim Porque tem vezes que não crita Se não crita, às vezes não mata instantâneo E também por causa disso Olha isso aqui, ó Velocidade de recarga Eu posso ficar spamando o arco xenão Olha esse dano, gente Absurdo Então é isso, gente Espero que tenham gostado Desse glitch aqui Passem lá no canal do Furiano e do Reinaldo Pra verem Também Curtem lá Seguem todo mundo Porque, né Tem que fazer a comunidade de salvo mundo crescer Então é isso aí, pessoal Fala aí Obrigado a todo mundo Então é isso aí, gente Eu vou fazer a comunidade de salvo